Aprovamos uma declaração que faz uma exortação à União Europeia para que prossiga, que dê mais agilidade ao processo de negociação com o Mercosul. Existem resistências na União Europeia por causa de mobilizações, eu diria protecionistas em alguns países, mas a Espanha, a Itália, Portugal, Suécia estão amplamente a favor. Eu confio que eles consigam uma maioria para poder acelerar o processo. Nós queremos acelerar agora em outubro, quando haverá novas ofertas, isso é uma coisa para um ano e meio, dois anos, para concluir.